Olá, amigos do canal GeoMaza! Como vocês estão? Tudo bem? Pessoal, não se esqueçam de se inscrever, de dar o seu joinha, o like para o canal, fazer um comentário e compartilhar seu vídeo nas suas redes sociais. Hoje nós viemos para mais uma aula de regiões brasileiras, com a região centro-oeste, nós que estamos estudando a vegetação da região centro-oeste, fizemos uma primeira aula de floresta amazônica, com suas características, ela que se localiza no norte da região centro-oeste, sobretudo no estado do Mato Grosso. Pois bem, gente, hoje nós vamos para a segunda parte da floresta amazônica. E por quê? Porque a floresta amazônica, ela é tão complexa, tão heterogênea, que ela se divide em três matas. Isto mesmo. Então, primeiro nós vamos desenhar o relevo em calha da Amazônia, a Amazônia, a chamada planície amazônica, ou melhor dizendo, terras baixas da Amazônia, ela tem este perfil que eu estou desenhando para vocês. Vejam que no centro nós temos, então, o eixo da planície, que é o rio, pode ser, claro, um rio qualquer, claro que o principal é o rio Amazonas, e nós notamos que é um vale em calha. Um vale em calha com vários degraus, com vários níveis. Sendo que o nível que está rente ao solo, ele é chamado de várzeas. Qualquer chuvinha, qualquer alteração no volume do rio e as várzeas são inundadas. O segundo degrau, que já tem uma dificuldade bem maior para ser inundado, mesmo assim é inundado, principalmente no verão, onde se combina o degelo da Cordilheira dos Anjos, onde parte da bacia amazônica nasce, e as chuvas, no hemisfério sul principalmente, então esta área, ela acaba sendo inundada, mas com especificidades, com momentos específicos do ano. E uma área que jamais é inundada é a chamada terra firme. Então, estes são os níveis, os degraus que formam a chamada planície amazônica ou terras baixas da Amazônia. Pois bem, gente, apesar desse perfil de relevo, o que nos importa agora são as três matas. Isto que é importante para nós no momento. E nós vamos começar com uma parte da mata que é hidrófila, ou seja, os vegetais, eles têm raízes, caule, tronco dentro da água. Você está navegando pelo rio e bem próximo você vê uma árvore que parece que saiu de um mergulho. Então, esta parte da floresta amazônica em que as árvores vivem dentro da água nós chamamos de mata d'água e os índios apelidavam ela de caá e gapó. Apelidavam, não. Chamavam ela de caá e gapó. Caá e gapó que é a mata d'água. Os vegetais, repito, eles são hidrófilos. Eles vivem dentro da água. Pessoal, já a segunda mata, ela vive tanto nas várzeas quanto nos tesos. Então, nós temos que tomar cuidado para não confundir o quê? As unidades do relevo, a divisão do relevo com a divisão da vegetação. E nesse esquema é bastante simples, já que abaixo da linha do relevo eu tenho o nome das partes do relevo e acima eu tenho o nome da vegetação. Essa vegetação, ou melhor dizendo, esta mata que vive nas várzeas e nos tesos é aquilo que a gente chama de mata de várzeas. Isto mesmo, gente, a mata de várzeas, ela ocupa em termos de relevo tanto as várzeas quanto os tesos. Eu já tenho vegetais aqui extremamente importantes, como, por exemplo, a borracha. A borracha, na verdade, é o produto desta árvore que chama-se seringueira. A seringueira que tem um nome científico muito importante. Lembrando que pela taxonomia, pela nomenclatura oficial da biologia, o gênero começa com letra maiúscula. E a espécie com letra minúscula. Então, é veabrasiliensis. É o nome oficial da árvore de onde se extrai a borracha, que é a seringueira. Claro que existem outras árvores onde nós extraímos a borracha, o látex. Mas, para nós, é melhor, por enquanto, conhecer só a seringueira, porque vocês já aprenderam que, nesse canal, as coisas vão crescendo gradualmente. Bem, pessoal, agora nos faltam os vegetais da terra firme. Eles são os mais elevados da Amazônia. Amazônia é a vegetação mais aberta, até porque as árvores são muito grandes, as raízes imensas. Então, isso permite um maior espaçamento entre as árvores. Trata-se exatamente da mata de terra firme. Mata de terra firme, que é chamada de K-A-E-T. É outro nome indígena. Outro nome tupi-guarani. K-A mata. Igapó d'água. K-A mata. E-T firme. Então, K-A-E-T. Ou mata de terra firme. Ou mata de terra firme. Pessoal, aqui nós temos espécies bastante importantes também. Entre elas, a famosa castanheira, que é uma árvore de grande porte, chega a 70, 75 metros, é realmente um vegetal extraordinário e é símbolo da Amazônia. Tanto que a castanheira, ela é conhecida como castanheira do Pará, só que em 1992, na Conferência Ambiental do Rio de Janeiro, a famosa Eco 92 ou Rio 92, a castanheira do Pará passou a ser chamada de castanheira da Amazônia. E o seu produto, a famosa castanha do Pará, de castanha da Amazônia ou brazil nuts. Isso mesmo! Brazil nuts ou nozes do Brasil. Ela também tem um nome científico que merece ser conhecido, ela que é chamada de Bertoletia excelsa. Lembrando que pela taxonomia, o número do gênero é maiúsculo, o nome da espécie é minúsculo. Ok, pessoal? Então hoje trouxemos para vocês, na segunda aula da Floresta Amazônica, as matas formadoras com algumas de suas características e com alguns exemplos, e falamos inclusive de taxonomia vegetal. Ficamos por aqui, na próxima nós já vamos falar do Cerrado, a principal formação vegetal da região Centro-Oeste. É só acompanhar. Um forte abraço! Fiquem bem! Tudo de bom! Até a próxima! Até a próxima! Tchau! Tchau!